Olá, chegou a sexta-feira, 18 de outubro, o Dia do Médico. A TV Evangelizar, em 2017, contou a história do menino que batalhou para vencer um linfoma. Curado, virou médico para cuidar de crianças que lutam para vencer a batalha contra o câncer. Nosso canal do YouTube, o número de visualizações da história do médico Hugo Martins Oliveira só cresce. Confere aí. Na ala de Oncologia Pediátrica, ele é bastante conhecido. Dr. Hugo está terminando a residência e perto de realizar um grande sonho. Há pouco mais de 15 anos, ele era o paciente aqui no hospital. Foi diagnosticado com linfoma, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Foi o que inspirou o então adolescente a tomar a decisão mais importante da vida dele. Meu sonho, realmente, como um garoto convencional do interior, eu queria ser um atleta, jogador de futebol e me dedicava, realmente, para tentar ser um jogador de futebol. E depois dessa intercorrência que eu coloco que foi um presente que Deus me deu, que eu consegui, através disso, conseguir identificar qual seria a minha missão, na verdade, aqui na Terra, da maneira que eu pudesse fazer o meu trabalho, da maneira que estivesse envolvendo também a minha realização pessoal e realmente buscando fazer o bem para todos. A médica com quem ele hoje discute a situação dos pacientes fez parte da equipe responsável pelo tratamento dele e fala com orgulho do paciente que virou colega. Ele é brilhante, muito, muito dedicado, estudioso, interessado, alegre, brinca com todo mundo, conquista todas as pessoas, os pacientes, os familiares. Então, eu acho que a experiência de ter estado do outro lado com o paciente que ele agora aplica com os seus pacientes. O menino do interior teve que lutar para se formar médico. A família Simples apoiou o sonho desde o início e hoje se orgulha do doutor, que faz a alegria das crianças internadas no hospital. A experiência que ele passou foi essencial para motivar esse amor pela profissão. Da maneira que um dia eu cheguei aqui, fui recepcionada com esse amor, que eu acho que foi a energia que motivou chegar até aqui, elas continuam e mantêm fazendo esse trabalho que acaba sendo um exemplo para mim ainda hoje e realmente perpetua, porque realmente o paciente que ainda chega nessa data de hoje é o mesmo carinho, então uma forma um pouco mais intensa mesmo que realmente a pessoa se sente acolhida e além de um tratamento realmente que acaba sendo difícil acaba resgatando os valores realmente sinceros da vida que realmente é o amor, o afeto, o carinho e se torna um ambiente mais leve e agradável de trabalho. Nenhum de nós pode fugir da sua missão, seja ela qual for, né? Parabéns ao doutor Hugo e a todos os médicos que fazem seu trabalho com empatia, paciência e amor. E tem um vídeo rondando na internet que emociona. Um adolescente de 16 anos, vendedor de mungunzaki a um doce de milho com calda de leite, coco e canela, também conhecido como a canjica, Matheus Silva de Lima vive em Maceió e recebeu um inesperado presente. Funcionários de um escritório que compram o doce do rapaz, sensibilizados ao verem seu tênis em condições sem condições de uso, rasgados na altura do dedão, se uniram e compraram um novo tênis para ele. Dá uma olhada no vídeo. Bom dia! Bom dia, Matheus! Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Tudo bom? E aí, como é que você tá? Como é que tá o seu dia? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Eu sou com moleza. Com moleza. Olha, eu queria agradecer por todos os dias que você chega aqui e trabalha super bem. É sempre educado. Eu reparei uma coisa que talvez, não sei se você vai gostar, mas eu espero que você goste. Tá nervoso por quê, homem? Oxi! Oxi! Para combinar com a sua farda, viu? Gostou? Gostou! Para combinar com a sua farda. Tá sapato bonito! Raíssa Lócio foi a responsável pela surpresa e disse que o presente foi uma forma de homenagear e retribuir o jeito que o garoto trata as pessoas. Ela disse que a intenção era apenas agradecer por todo o amor, cordialidade e gentileza do garoto. Agradeço a Deus por tocar meu coração e dar a oportunidade de mudar o dia de um menino tão especial, com um gesto tão pequeno. Que Deus te abençoe, Matheus. Finaliza ela. Que Deus abençoe todas as pessoas, as que precisam de acolhimento e as pessoas que acolhem. Tchau, gente! Bom fim de semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho